Tu achas mesmo que eu ia deixar-te ir para os Estados Unidos sem-me despedir de ti? Então é isso que isto é para ti? Uma despedida? Não, não é. Então, é o quê? É um olá. Um olá? Um olá à vida nova que nos espera. Um olá a nós, Bray. E eu não sei se estou a perceber. Eu já tratei de tudo e vou trabalhar e viver para a Califórnia. Contigo. Eu não te disse nada, mas eu já tenho um bilhete de avião e tudo. Não, eu não sei se percebi bem. Tu vens comigo para a Califórnia. Sim. Eu não sei se A CIDADE NO BRASIL